Dilma Rousseff foi recebida ao som do hino nacional. O primeiro pronunciamento de Dilma como presidente eleita aconteceu por volta das 10 horas da noite em um hotel em Brasília. Dilma obteve 56% dos votos válidos. Acompanhada pelo vice-presidente eleito Michel Temer e por vários governadores, senadores e deputados também eleitos em seus estados Dilma não escondeu a emoção. Com um largo sorriso no rosto a primeira mulher eleita presidente do Brasil convocou toda a sociedade a acabar com a miséria extrema do país. É um chamado à nação, aos empresários, aos trabalhadores, às igrejas, às entidades civis, às universidades, a imprensa, aos governadores, aos prefeitos e a todas as pessoas de bem do nosso país. Não podemos descansar enquanto houver brasileiros com fome, enquanto houver famílias morando nas ruas, enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à sua própria sorte, enquanto reinar o crack e as cracolândias. Em seu pronunciamento, Dilma também reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento social e sustentável, com a estabilidade econômica, incentivo aos pequenos empresários, melhoria dos gastos públicos, uma reforma política e também a utilização do Fundo Social do Pressal em benefício de todos os brasileiros. O Fundo Social do Pressal é um mecanismo de poupança de longo prazo, para apoiar as atuais e as futuras gerações. Ele é o mais importante fruto do novo modelo que propusemos, o modelo de partilha para a exploração do Pressal, que reserva à nação e ao povo deste país a parcela mais importante dessas riquezas. Dilma estendeu a mão aos partidos de oposição e se emocionou ao falar do presidente Lula. Conviver durante todos esses anos com ele me deu a exata dimensão do governante justo e do líder apaixonado por seu país e por sua gente. A alegria que eu sinto hoje pela minha vitória se mistura com a emoção de sua despedida. Sei que um líder como Lula nunca estará longe de seu povo e de cada um de nós. A presidente eleita também se comprometeu a honrar todas as mulheres brasileiras. O meu primeiro compromisso após a eleição, honrar as mulheres brasileiras para que este fato até hoje inédito se transforme num evento natural e que ele possa se repetir e se ampliar nas empresas, nas instituições civis, nas entidades representativas de toda a nossa sociedade. Sim, a mulher pode. Por isso, registro aqui outro compromisso com o meu país. Valorizar a democracia em toda sua dimensão, desde o direito de opinião e expressão até os direitos essenciais, básicos da alimentação, do emprego, da renda, da moradia digna e da paz social.